Nesse vídeo tem um código de gemas grátis escondido, então fica até o final do vídeo pra não perder. E aí, eu sou o Noylan, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu tô aqui no PKXD, na nova atualização de Páscoa. Sim, galera, porque começou a atualização de Páscoa, na verdade, ontem. E desde que a atualização chegou, eu não consigo mais parar de jogar. E hoje a gente vai simplesmente gastar dinheiro, isso mesmo. Mas enquanto eu vou gastar dinheiro, vocês vão ganhar, porque no decorrer desse vídeo aqui, vai ter um código de gemas especialmente pra você poder resgatar no PKXD e ganhar muitas gemas, tudo bem? Esse código vai estar dividido em três partes. Você precisa assistir o vídeo todinho, porque ele pode aparecer em qualquer lugar. Ele pode aparecer aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Eu não sei onde ele vai aparecer. Então fica de olho bem aberto aqui no vídeo e não perde nenhum segundinho, tudo bem, pessoal? Porque assim você junta as três partes do código e pode levar 30 geminhas pra casa, tudo bem? Então já deixa o like nesse vídeo também, se inscreve no canal e ativa o sininho pra gente começar as nossas compras, galera. Porque enquanto eu vou aqui gastar dinheiro, vocês vão basicamente ganhar dinheiro. Porque eu sei que vocês aí gostam mais de ganhar do que de gastar, né? Então agora a gente vai aqui gastar as nossas geminhas super valiosas no PKXD. Mas tá tudo bem, porque eu tenho bastante gemas. Então isso vai ser uma tarefa fácil. E aqui, ó, olha quem tá jogando comigo. O meu amigo Pedro Antônio, que é membro do canal. E também o Luiz, que tá com o nome igual o meu, galera. Ele tá no Island Spy. E ele também tem um ninja, mano. Meu Deus do céu. Eu achei isso muito, muito legal. Porque ele se veste igual a mim e tem um pet igual o meu. Então vamos começar a gastar a nossa grana aqui, pessoal. Como vocês podem ver, eu já tenho o passe de batalha. E eu não resgatei ainda as coisas aqui. Galera, desculpa eu falar passe de batalha, que eu não acostumei nunca a chamar de passe do evento. É porque eu sou viciado em Fortnite, ou pelo menos eu era. Então eu fico falando passe de batalha. Mas tem, ó, vários itens que eu preciso resgatar aqui ainda. Eu já resgatei os itens da armadura inteirinhos. Então a gente só precisa resgatar aqui agora, ó, os outros. Que é os itens de gema, moeda grátis, enfim. Tem várias coisas legais. Inclusive esse casaco super foquinho aqui, que eu não tinha visto ainda. Vamos dar uma olhada deles bem aqui, galera. Tá, deixa eu pegar esse casaquinho aqui. Onde é que ele tá? Cadê? Ó aqui, galera. Eu encontrei o casaquinho e, mano, ele ficou bem fofinho. Vocês gostaram desse casaquinho aqui? Ele tem as cores da Páscoa do PKXD nesses tons claros. Eu simplesmente amei isso daqui. Eu acho que ficou muito fofinho. Eu queria ter um casaquinho desse pra usar por cima da minha camiseta. Igual a camiseta que eu já uso aqui dentro do PKXD, galera. Mas agora eu vou tirar o casaquinho pra gente poder equipar, galera, a nossa super armadura. O que não tem como, né? Se você tá jogando essa atualização, com certeza você já deve ter alugado essa armadura. E deve ter experimentado ela. Ela é o item mais legal dessa atualização inteira, galera. E é muito legal ficar jogando com ela fazendo Farpoor. E tem outra coisa também que no último vídeo eu não fiz, mas que eu aprendi depois. E eu comecei a fazer. Que é você misturar os poderes. Por exemplo, se eu chegar aqui e pegar um Power Up, galera, e depois eu vir no Robozão. Vocês vão ver o tanto que eu vou ficar poderoso. Sim, olha só. Eu vou entrar aqui no Robozão. Aí agora eu vou tomar o meu suquinho Power Up pra pular. E agora eu vou tomar outro pra ficar rápido. E se vocês repararem, agora eu tô muito mais rápido. E pulando mais alto também. Então eu posso ficar igual um super coelhinho fazendo manobras radicais por todo mundo do PKXD. Isso daqui pode não parecer, ó. Mas é muito legal. Porque eu posso chegar em qualquer lugar que eu quiser, galera. Olha só isso daqui. E um passe de mágica. Eu estou em um dos lugares mais altos do mundo inteiro, velho. Ainda mais se eu aproveitar pra ir aqui, ó. Nessa nuvenzinha. E pegar esse bucho aqui pra subir. O que será que acontece, ó. Deixa eu subir aqui. E... Uou! Olha só o tanto que eu vou alto. Tá. Mas isso daqui não é mais uma novidade. Vamos ficar com essa armadura correndo rápido por aqui pra comprar os novos itens. Essa roupinha aqui, galera, é a roupinha de Saint Patrick's Day, mano. E essa roupinha, eu não sei muito bem porque que ela tá no PKXD. Parece que é uma data comemorativa de alguma coisa do PKXD lá fora. Mas eu não sei. Então eu vou comprar mesmo assim. Porque eu achei ela bem bonitinha. Ela vem com uma saia, com uma jaqueta, com um chapéu. Ou seja, ela é muito, muito fofa. E a gente tem também essa daqui. A roupinha da Páscoa original, galera. Que também é muito, muito, muito legal. Então eu vou comprar essa roupinha aqui. Até porque é importante a gente comprar todas as roupas. Porque a gente não sabe se essas roupas vão voltar um dia pro PKXD. E se elas voltarem, é só na próxima Páscoa. Ou seja, daqui a um ano. Eu não quero ficar sem essas roupinhas tanto tempo, tudo bem? O meu amigo Pedro tá falando que tem que ir. Então até mais, Pedrão. Muito obrigado por vir jogar com a gente e participar mais uma vez aqui dos vídeos. E lembrando, se você quiser fazer igual o Pedro ou o Luiz e vir jogar com a gente. É só clicar aí embaixo no botãozinho. Seja membro! Fazendo parte do clube do canal, você pode jogar PKXD e outros jogos comigo. Então a gente está te esperando pra escolinha dos espiões. Tudo bem, pessoal? Agora eu vou aproveitar aqui pra ver se tem mais alguma coisa que eu preciso comprar. Por exemplo, essa armadura aí. Mano, essa armadura da outra Páscoa eu não tinha ainda. Tá vendo só, galera? Essa armadura aqui, pra quem não sabe, é uma armadura da última atualização de Páscoa. Ou seja, eu ainda não tinha comprado ela e só posso comprar agora. E eu não quero que aconteça isso no ano que vem. Então eu vou garantir logo, dessa vez, essa nova armadura aqui, galera. Então, olha só o tanto de gemas que eu já estou gastando aqui no PKXD. E vamos ver aqui nessa parte se tem mais alguma coisa que eu preciso comprar. Tipo... Ah, esse é Compagnion novo, galera. Eu não tinha comprado ainda. Olha só como ele é fofo. Vamos testar esse Compagnion aqui? Que aparentemente é tipo aquele robozinho, aquele coelho, que fica flutuando ali. Olha que legal. E ele deve ficar flutuando do nosso ladinho também. Então eu clico aqui. E agora... Olha só que fofo! Que fofura! Ele é meio que um coelhinho. E, mano, o Luiz, ele já tinha colocado. Ele está literalmente igual a mim, mano. Ele tem até um pet igual ao meu. Meu Deus do céu! Ele colocou antes de saber que eu ia colocar. Eu acho que ele é muito parecido comigo. Agora, vamos ver o que tem mais para a gente gastar o nosso dinheirinho aqui. Porque hoje eu estou para gastar dinheiro, viu, galera? Hoje eu quero gastar todo o meu dinheiro. E outra coisa. Enquanto eu estou gastando dinheiro, vocês podem garantir 30 gemas nesse vídeo. E assim, conseguir vários itens gratuitos. Ou se não forem gratuitos, vocês pelo menos conseguem um baita desconto, não é mesmo? Até porque, para quem não está sabendo, ontem eu postei um vídeo ensinando como consegue esse passe da Páscoa completo de uma forma totalmente gratuita. Então, se você não assistiu, corre lá para assistir depois desse vídeo aqui. Que se você assistir esse vídeo, ganhar gemas e ainda ganhar o passe, galera, aí sim você vai ficar super profissional no PKXD. Eu tenho certeza, mano. Então, eu acho que eu já comprei tudo na nova atualização, né, galera? A gente só precisa terminar depois de resgatar aqui os itens. Olha, mas tem algumas coisas da atualização passada. Mas isso daqui, eu já tenho. Isso aqui só precisa comprar quem ainda não tem, tudo bem? E aqui também vocês podem ver que eu tenho o passe e prêmio do PKXD já, mas eu ainda não resgatei. Ah, galera. E olha, galera, uma coisa que eu não tinha visto também. E aqui também tem uma calça que a gente pode resgatar no nível 6. Então, digamos que a gente zerou a atualização de Páscoa, galera. E eu já consegui o máximo de coisas que dava para eu conseguir. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de comentar aqui embaixo. E eu quero saber de você. Você conseguiu resgatar as gemas do PKXD que apareceram nesse vídeo? Se você conseguiu, comenta aqui embaixo. Não esquece de postar no meu Instagram e me marcar lá. Tudo bem, pessoal? O meu Instagram está aqui na descrição desse vídeo. E é nóis, pessoal. Eu vejo vocês. Até a próxima. Valeu. Falou. E tchau. 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 Tchau.